Música A Universidade Estadual do Piauí divulgou edital para o processo seletivo para o ingresso de candidatos ao programa de pós-graduação em Química para o período letivo de 2018. Sobre o assunto, eu converso com o coordenador do mestrado em Química da UESP, Reginaldo da Silva Santos. Bom dia, coordenador. Bom dia. Bom, mais uma oportunidade. Dessa vez, quantas vagas? Bom, a gente está ofertando 16 vagas para o mestrado em Química da turma 2018 a 2020. São dois anos de curso. O edital foi lançado por as inscrições a partir de quando? Isso. O edital foi lançado com antecedência do período de inscrição para que dê tempo para as pessoas fazerem a leitura adequada do edital e depois ir até o local de inscrição e fazer a sua inscrição. Falando no nosso contexto, na nossa realidade aqui no Piauí, qual a importância de um mestrado como esse, professor? Bom, o mestrado em Química, ele traz a oportunidade para que aqueles alunos que não teriam chance de sair do estado e fazer o mestrado em Química em outro estado, em uma outra instituição, possa realizar essa complementação de sua formação de graduação aqui mesmo, no estado. Nós já tínhamos, claro, mestrado nas outras instituições, como a Universidade Federal e o IFE também agora tem mestrado em Ciências Materiais, que é muito parecido com o que nós fazemos lá no curso de mestrado em Química. Mas a Universidade Federal, a Universidade Estadual, desde 2015, teve seu mestrado aprovado pela CAPES e estamos ofertando também mais essa oportunidade para que os alunos possam fazer o seu mestrado aqui mesmo, no seu estado. Dois anos, então, de criação, de implantação do mestrado na UESP. Nesses dois anos, o que vocês têm percebido da organização? Não só da procura, mas também do resultado que esse mestrado tem alcançado. Bom, logo no início, a primeira seleção que tivemos, que foi realmente em 2015, então essa seria a quarta turma, a quarta entrada, nós tivemos uma boa surpresa com o número de candidatos inscritos. Tivemos mais de 160 candidatos inscritos para as 14 vagas que ofertamos inicialmente. Então isso demonstrou para a gente uma demanda reprimida, grande, uma grande demanda reprimida, de alunos formados nos cursos de química e de áreas afins, como física, biologia, fisioterapia, enfermagem, enfim. E aí tivemos essa boa surpresa. E nas subsequentes seleções que tivemos, para a segunda turma, terceira turma, também sempre tivemos uma grande procura. Então isso mostra que temos ainda uma grande quantidade de pessoas que pretendem fazer o mestrado e que não tiveram ou não têm ainda essa oportunidade. Então o edital vem com esse foco, de dar oportunidade para que essas pessoas adquiram a sua pós-graduação. Agora há pouco o senhor falou da oportunidade para que as pessoas que não podem fazer um mestrado lá fora podem fazer aqui mesmo no Piauí. E muita gente ainda tem na cabeça de que o mestrado lá fora é muito melhor do que cursar aqui dentro. Não é bem assim, não é? Não. Nós, a gente tem até bons resultados, né? Nós temos resultados muito bons de pesquisas realizadas aqui no Estado, com destaque em alguns que nós realizamos aqui no nosso mestrado em Química da UESP, em que conseguimos publicações em revistas de impacto científico, de bom impacto científico. Então a gente tem, ao longo desses dois anos e alguns meses, conseguido bons resultados e como eu disse, publicado e não deixa nada a desejar com relação a resultados e pesquisas que são realizadas fora do Estado do Piauí. E não só, claro que o senhor está aqui falando especificamente do mestrado de Química, mas não só do mestrado de Química, não só do curso de Química, mas em outras áreas a Universidade Estadual do Piauí, ela tem se destacado sim, no campo de Terezinha e também no interior do Estado. Exatamente. Na UESP, nós passamos agora, por ter aprovado o mestrado em 2015, não passamos ainda por uma avaliação da CAPES. Em 2016, a CAPES fechou, a gente teve então dois anos, 2015, 2016, esses resultados desses dois anos, eles são coletados pela CAPES e eles fazem uma espécie de avaliação consultiva, sendo que a gente é apenas informado de como o nosso mestrado estaria caminhando. E tivemos uma boa avaliação, entre aspas, já que não fomos avaliados, mas tivemos, dentro dos critérios de avaliação, se fôssemos avaliados já, teríamos tido uma boa avaliação, porque fizemos boas pontuações em todos os quesitos apontados por eles, mostrando que os alunos, mesmo que se disponham a fazer esse mestrado no seu estado, estarão cursando, fazendo um curso de qualidade aqui. A que a gente pode, então, atribuir esse tipo de resultado? Bom, eu atribuo principalmente ao corpo docente, que quando chega à instituição, nós temos professores que foram formados nas diversas instituições do país, desde Sul, Sudeste, algumas instituições já renomadas do Nordeste, como o FRN, a Universidade Federal do Ceará, e quando eles chegam à instituição por meio de concurso, o que falta a esses docentes, nossos colegas, é apenas uma estrutura mínima para que eles continuem desenvolvendo as pesquisas que fizeram durante o seu doutoramento. Então, a gente tem a oportunidade agora da UESP de ter uma estrutura que nos permite fazer essa pesquisa. Então, essa estrutura, aliada a uma política de incentivo à pós-graduação, ela vem dando bons resultados para a Universidade Estadual. Eu destaco aqui, né, quero destacar o mestrado em Letras da Universidade Estadual, que nessa avaliação que nós passamos apenas por consultiva, o mestrado acadêmico em Letras, por ter um tempo maior, ele realmente foi avaliado e ele teve, ele conseguiu, né, dentro do ranking, dentro desse ranqueamento da pós-graduação, ele conseguiu ir a conceito 4, tá? Esse conceito, ele vai de 3 a 7 e o curso de mestrado em Letras, né, ele foi para o conceito 4. Excelente. Rapidinho, só para a gente encerrar, os interessados no mestrado devem procurar a UESP? Sim, os interessados, a partir do dia 6, entre o dia 6 e o dia 24, devem procurar a Secretaria da Pós-Graduação em Química, que fica no prédio do NPG, que a gente diz que é o Núcleo de Pós-Graduação, e munido das documentações que está listada lá no edital, procurar a Secretaria e fazer a sua inscrição. Ok, coordenador, muito obrigada, um ótimo dia para o senhor. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti